Oi! Gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer o replante desse sedum. Ele está muito feio. Está praticamente sem terra. Está feio demais. Olha, ele é bem lindinho. Mas quando fica... Não está focando direito. Mas quando fica velho, vai ficando assim, ó. Todo... Todo murchinho, todo feio. Então, hoje tirei o dia pra fazer esse replante, ó. Já tenho aqui substratos e os meus apetrechos. Eu vou tirar ele aqui da terra. Vou dar uma soltada nesse substrato. Se não precisar, eu uso um pouco desse substrato. Agora, se precisar, eu troco todo o substrato. E acompanha aí comigo no vídeo. Vocês vão ver como vai ficar. Olha, gente. Não deu pra eu voltar ele todo na terra. Só uma parte eu consegui recuperar. Mas eu vou estar... Cortando essas mudinhas aqui. Elas ainda estão bonitinhas. Vou estar colocando aqui na lateral, ó. Pra ter um preenchimento mais rápido do vaso. Esse sedum... Ele demora pra... Pelo menos o meu aqui, ele demora pra... Pra formar. Igual esse aqui, ó. O rubro ticton. É só você colocar na terra, ele já se desenvolve. Mas esse aqui, ó. Dá uma lentidão só. Aqui dá pra aproveitar também. Vamos ver como vai ser, ó. Ele dá muitas raízes, ó. Mas eu só tô querendo a partinha aqui. Ó, ele tá... Com falta d'água. Falta de nutrientes. Por isso que ele tá feio assim, gente. Esse sedum aqui, eles requerem bastante rega. E terra bem drenável. Vocês não podem deixar encharcado. Que eles apodrecem. Ó, ficou legal. Gostei. Vou tá sempre aqui atualizando vocês. Sobre o resultado. Como que vai ficar. Como que... Porque, gente, aqui tá muito sol. Muito seco. A gente tá com problema gravíssimo de água aqui. Não dá pra tá regando todo dia. Não dá pra tá... Deixar eles sempre... Mantendo as necessidades deles de água. Tô pensando em até diminuir um pouco as plantas. Pra ver o que que eu consigo por aqui. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha. Dá o like. Inscreve se você não for inscrito. Fui. Tchau.